Opa, estepe? Cadê o estepe? Estepe tá aqui. Tá aí? Vamos lá. Ixi, tá vazio, cara. Será que é algum prego? Tá, deve ser, viu? Furou mesmo, hein? Nossa, cacetada, meu. Vamos lá. Vamos ver o que aconteceu, né? Vamos ver se o furo é grande, pequeno. Aí, pronto. Agora, só abrir o ar aqui. Este aqui é dois partidos, hein, cara? Opa, telefone. Alô? Você aí? É, da borracharia, assim. Você tá com estepe? É, espera um momentinho, um momentinho. É, estou lá, hein? Não, eu conheço de calibragem. Você tá encheio. É, não, eu tô testando aqui, é. Testando uma câmera. Tem um freguês aqui. É, mas tá aquele... Vai estourar mesmo. Vai estourar, rapaz. Vai estourar, rapaz. Eu tô profissional, cara. É. Não. Sim. É? Vai estourar mesmo. Eu tô com cima de primeira, rapaz. Eu tô acostumado. Eu tô até de perto. De perto? Estourar mesmo. É. Vai fazer o seguinte. O menino aqui, é. O Thiago, ele vai aí atender você. Vai estourar, meu. O Thiago. Você tá aqui. Oh, quer fazer um favor? Pelo telefone, você... Oh, você começa a falar que vai estourar. Vai estourar. Mas você fica... Fala tamanho, meu. Mas você fica falando. Desliga lá, ó. Vai desligar lá. Eu tô falando pra ti. Vai estourar, meu. Pela madrugada. E aí, e aí? E aí? E aí? E aí? Vai pra botar câmera, meu. Mas não fala que você desligou? É que você... Não, senhor. Você quer ver o que você trouxe? Você trouxe umas bicheiras velhas. Que rua que você está? Tem step aí ou não? Tá com step? Amor? É, não, eu estou com um cliente aqui, é uma moça. O que é? É isso mesmo? É. Sei, é. Não, é uma... Aqui, olha uma bisgoia que tá aqui fazendo aqui. Tudo bem. Não, é uma fruguesa. Não sei. Moço, moço. Ah! Que rua que você está? Tem step aí ou não? Você está com step? Ah! Ei! O que foi, hein? Entendeu? Falei pro senhor que estava mexendo muito. E por que você não desligou? Não quer desligar? É só o que tinha que desligar. Você fica no telefone? Ei! Ah! Não, eu já falei pra você. É que tá... Tô conversando no telefone, sempre tem muita atenção. Calma! É, mas eu tô recebido, rapaz. Eu tô profissional. Achei! Olha! Tá secada, meu! Ô, querida! Como é que você tá, meu? Olha aqui! Oi. Olha aí, ó! Estourou? Estourou? Como estourou a sua câmera? Estourou? Mas vai ficar. Você traz uma bicheira dessas aqui... Bicheira? Eu quero uma nova, eu quero a gente saber. E você quer que eu pague? Pode pagar. Oi, tudo bom? Tudo, você precisou do meu pneu? É. Aí eu precisava tomar o estepe. O estepe. É. Tudo bem. Você é daqui de perto? Eu sou. Por favor. Ah, começou o chave, menina. Onde está aí? De doia? Nossa, pode chegar pra cá. Olha, pode vir aqui. Fique à vontade. Pode vir mais pra cá. Você vai assistir o chave? Hein? Dá pra assistir, pode ir. Não, a tensão minha é toda aqui agora, nessa hora. Aumenta o volume. Não, aqui não precisa aumentar. Eu tenho um bom. Aumenta isso aqui. Não. Olha lá, olha lá. Você vai esperar terminar? Olha lá. Eu não perco um só dia. Olha lá. Eu também gosto, mas... Você gosta? Como é o nome dessa? A dona Florinda. Olha lá. A dona Florinda. Olha a bruxa, olha a bruxa. Dá pra pegar meu pneu? A bruxa, olha lá. Dá pra pegar meu pneu? Agora não, vamos ver. Eu já tô ficando nervosa. Calma, o pneu espera. Espera aí, o pneu. Não soube? Tem a bruxa. Não soube? Muito. Vamos, vamos, vamos já. Peraí. Não, mas não fica na frente, não. Não, a gente tá na frente. Tem horário? Eu tenho horário. Olha o meu horário. Você não tá trabalhando aqui? Tô, mas esse é meu horário. Eu sou frisado. Ah, então libera, meu Paulo. Não, vou liberar já. Peraí. Só uma horinha. Libera, libera que eu tenho que sair fora. Bora, bora, bora. Bora aqui, olha aí. Vou liberar. Peraí, pera. Vamos, vamos, vamos. Não assim não, pô. Peraí. Deixa eu assistir um pouco, você tá me atrapalhando. Vou dar uma base de televisão no chão. Não, senhor, você me atrapalha. Não é não. Ó, peraí. Bora. Sai da frente da televisão. Olha, ó. Sai da frente. Pega o meu step ali e bota no lugar lá, ó. Não, 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 não. Bota aqui, ó. O mau programa do Chaves, você tá fazendo o problema do Chaves. Vai ser o último Chaves que você vai perder. Não, não, não. Se não botar meu pneu no lugar lá. Você tá perdendo de ver o programa, eu tô perdendo a minha hora. Não, peraí, deixa eu fazer o seguinte. Só, só pra testar. Não, não tem testar certo. Ó. Você não vai resolver o problema, bota de volta lá que eu vou embora. Bota o pneu ali, ó. Aqui, ó. Não, não vou dar volta de mim lá. Pega o pneu ali. Pronto. Pega. Pega o pneu. Pega o pneu. Mas me solta que eu vou pegar. Pega com as mãos. Solta aqui. Não. Olha lá. Solta, solta. Peraí, vou pegar. Peraí, peraí. Vai pegar ou não vai? Vai pegar o pneu 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 ou não vai?